Eu não desejo isso para ninguém, nós não queremos perder. Nossos idosos estão morrendo, nossos avós estão morrendo, nossos parentes, nossos tiros estão morrendo. A pessoa chega no posto de saúde e não tem teste, não tem teste para fazer em todo mundo. Tem muita gente que está em casa, entocada em casa, mas está com febre, está com dor de cabeça, está com sintomas da Covid-19. Nós queremos que o nosso perfeito indígena, com nós, nossos parentes, possam ir para a gente com amor, com respeito. E nós, gente, mais uma vez eu vou ter a medida, não estamos aqui para fazer uma perda, nós não estamos aqui para fazer uma carinha à toa. Nós estamos aqui para defender a vida e vale a pena. Nós não queremos perder mais ninguém, nós não queremos perder nossos médicos, nós não queremos perder os nossos profissionais. da área de saúde, nós queremos e precisamos de um hospital de campanha emergencial para São Gabriel da Cachoeira. É isso que nós queremos. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, vamos ver que eu já meto pelo amor por você e pelo amor pela sua família.